Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre uma nova função que está para chegar no iPhone que vai melhorar muito na questão de proteger o seu iPhone caso você perca ou seja roubado. Então, é muito importante o vídeo de hoje. Mas antes, queria pedir para você já deixar sua curtida que isso ajuda muito. E também, é claro, não se esquece de se inscrever aqui embaixo no botão inscrever-se. Clica também no sininho assim você ativa as notificações e não perde nenhum vídeo aqui no canal. E bom, vai chegar com o iOS 17.3 que possivelmente vai ser lançado em breve. Quando for lançado, podemos trazer até as novas funções aí para vocês. Talvez aí dependendo da data que você está assistindo até já está atualizado. Então, fica de olho aí no seu iPhone para você verificar se ele realmente está atualizado ou não para você ter acesso a esse recurso. Então, essa função é super legal ali para situações que ninguém quer passar, né gente? Ter ali seu iPhone roubado. E lembrando que ainda não está realmente ativado. Mas, vou mostrar para vocês aqui um print que eu consegui de como ele realmente vai ficar ali, tá? Dessa nova função de proteção de dispositivo roubado. Já já eu mostro para vocês como você pode ativar. Então, já é bem legal assim quando você tiver atualização. Você já sabe onde vai estar essa função, tá? Mas já mostra ali, ó. Os testes já estão disponíveis para proteção de dispositivo roubado. E esse novo recurso adiciona uma camada adicional de segurança, no caso ali, improvável de alguém ter roubado o seu iPhone e também obtido sua senha, o que é bem legal. Então, olha só as funções. Acessar as suas senhas salvas requer o Face ID para ter certeza de que é você. Normalmente, ele, quando você vai entrar em algo, ele já pede ali o Face ID, né? Eu particularmente gosto bastante porque eu acho mais rápido para entrar nos aplicativos e tudo mais. Tem também alterar configurações confidenciais, como a senha do ID Apple é protegida por um atraso de segurança. Pelo que eu entendi que eu andei pesquisando, quando você vai trocar isso, ele não vai deixar trocar na hora. Ele vai pedir senha. Tem um atraso para conseguir fazer isso para que dê tempo de você tentar recuperar a sua conta. Então, se eu estiver ali no meu e-mail e vejo que alguém está tentando ali mudar a senha, eu tenho tempo de prever isso e entrar pelo PC ali no meu e-cloud e tudo mais, sabe? Para realmente ter acesso às minhas informações, para deletar tudo se eu quiser. Então, realmente dá um tempo ali de você fazer alguma coisa, o que é muito legal, porque se a pessoa realmente ter acesso ali à sua senha, mudar rapidamente, você não consegue fazer nada, ela tem acesso a tudo seu ali, mas com esse atraso é bem legal. E também nenhum atraso é necessário quando o iPhone está em um locais familiares, como casa e trabalho. Não sei ainda se vai ter um local fixo que você vai colocar, ou ele mesmo vai entender onde é a sua casa, trabalho e tudo mais, onde você, locais assim que você realmente sempre está, para não ter esse atraso, tá? O atraso de trocar senha ou de fazer coisas ali, configurações confidenciais mesmo ali do iPhone, né? Então, logo, logo vai ter essa função liberada, então fica de olho, tá? Para ver se o seu iPhone está atualizado, quando ele pedir a atualização. E lembrando que para ativar é muito fácil, tá? É só você ir nas configurações ali, nos ajustes do seu iPhone, e depois é só você clicar em Face ID e código, colocar o seu código, é claro, para você ter acesso a essas funções, e depois ele vai aparecer essa opção de proteção de dispositivo roubado, tá? Então, é só entrar ali, que ele vai aparecer essa tela que eu mostrei para vocês, a tela do print ali, e está super tranquilo, gente, vai ser fácil para ativar. Eu achei muito legal essas funções, quero muito saber a opinião de vocês, do que vocês acharam aqui embaixo, então é só comentar que eu vou ficar de olho aqui nos comentários. E é claro que para o vídeo ficar completo, deixa eu dar uma dica super legal para vocês, principalmente para você que tem iPhone, e quer ter um programa incrível que você precisa ter aí no seu PC, chamado iCarefone da Tenorshare, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, o link está na descrição, tá? Para ficar mais fácil. E aqui no site você tem todas as informações sobre ele, então você consegue fazer backup de tudo que você tem aí no seu iPhone, você também consegue baixar ali aplicativos que não estão na Apple Store, você consegue gerenciar os dados ali do seu iPhone ali de maneira muito simples, tá? Dá realmente uma olhada aqui no site, que você vai ver que tem muitas funções, você também consegue transferir arquivos ali ilimitados, dispositivos ali, iPhone, iPad e tudo mais, tá? A gente instala super rapidinho, e eu vou mostrar para vocês rapidamente um exemplo de como ele funciona. Vamos usar o programa, ele está assim, ele tem muitas opções aqui para vocês, tá? Tem o backup e restaurar, que é o que a gente quer exatamente. Então eu vou fazer o backup aqui para mostrar para vocês. Então aqui você pode selecionar tudo que você quiser fazer backup ali do seu iPhone, tá? Tem tantos contatos, mensagens, lembretes, favoritos e tudo mais. Então ó, vou tirar aqui o selecionar tudo, porque se eu colocar tudo, eu vou ficar muito tempo aqui, porque eu tenho muita coisa, tá? E você vai clicar onde você quer salvar o backup, você pode até criar uma pasta nova e tudo mais onde você quer, tá bom? E é só você clicar aqui em fazer backup. Agora realmente é só esperar. E agora você pode tanto visualizar os dados de backup, como também visualizar uma lista de backup, tá? Vou colocar para visualizar os dados. Então agora é só esperar, ele vai escanear ali para você. E prontinho, ó, os contatos aqui tem 160 contatos. Então aqui está tudo certinho, os contatos bonitinhos. Então vai estar tudo aqui. Aqui em fotos também, ó, tem mais de 3 mil fotos, gente. Tem muita coisa. E agora é só você colocar em exportar para o PC, tá? Você pode até restaurar para o dispositivo. Então escolhe onde você quer salvar, tá? Vou selecionar a pasta aqui. E agora é só esperar. Ele vai passar ali para o seu PC, tá? Vai depender muito do tanto de coisas que você tem. Como eu tenho muitas fotos, vou ter que esperar um pouquinho. E prontinho, gente. Já estou aqui, ó, na pasta com tudo que foi passado. Então é super tranquilo. No programa ele mostra o passo a passo para você. Então você vai conseguir fazer sem problema nenhum. E se você quiser depois também restaurar para o seu dispositivo. Se você comprar um celular novo e tudo mais. É só você passar ali pelo mesmo programa, tá? E também ele vai mostrar o passo a passo para você. É super tranquilo para você sempre ter o backup feito aí no seu iPhone. E nunca perder nada, tá bom? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou com uma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!